Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma tarde a sua aqui na nossa RedeTV, uma nova semana aí, não é? Antes do Natal, a gente tem essa semana ainda cheia de acontecimentos para contar tudo aqui pra vocês, viu? Hoje, inclusive, nós vamos falar sobre o livro de Renata Banhara, tá aqui nas minhas mãos, o livro se chama Pronto Falei, Minha Vida em Palavras, onde ela conta tudo que ela já passou na vida, desde criança, casamento, separações tumultuadas, a última, como vocês se lembram, o problema da doença que ela teve e que realmente ela quase ficou desenganada aí pelos médicos, não é? Mas, apesar de tudo que sofreu, superou, tá com esse livro lindo agora e a gente vai poder falar bastante dele pra vocês hoje ainda. E tudo sobre o final de semana, que tava quentíssimo e a segunda-feira também amanheceu assim, cheio de acontecimentos no mundo artístico, no mundo dos famosos e você vai ficar sabendo aqui, tim-tim por tim-tim. Não esqueça que aqui a tarde é sempre sua, vamos girar e voltamos já já. Bom, de volta aqui ao nosso programa, o Flávio Miralos e seus buchichos. Boa tarde, tudo bem, Sônia? Tudo, querido. Tiago Rocha tá sabendo de tudo, né? Boa tarde, Sônia Abrão. Boa tarde, querido. E Felipe Campos com seus bafões, tudo bem, meu amor? Boa tarde, gente. Boa tarde, Sônia Abrão. Boa tarde. Olha aqui, eu acho que dá pra gente começar o nosso programa com uma boa notícia, porque vocês se lembram na época em que o Rodrigo Faro resolveu, né, fazer aquele casamento surpresa pra Jéssica Beatriz Costa, a filha do cantor Leonardo e o casamento dela com o Sandro Pedroso foi super lindo. Vocês lembram dessa história? O único problema aí que virou hum, né, diz que diz que danado foi o Leonardo não ter comparecido ao casamento da filha, apesar do casamento, tem sido realizado em Goiás. Não em Goiânia, mas em Goiás e pertinho, acho que 70 quilômetros dali, onde ele estava. E ele não apareceu. E a partir daí, né, primeiro foram diplomáticos, depois resolveram falar das mágoas, tanto ela quanto o Sandro, que eles ficaram por ele não ter comparecido mesmo. A mãe dela veio de Miami, especialmente pro casamento, o Leonardo não podia sair de Goiânia e ir até onde a menina estava, mesmo sendo nomeado. Legenda Adriana Zanotto 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 Alves, ela trabalha com o Maurício Matar e vai poder nos dar mais detalhes, confirmar isso e quem sabe já tenha novas informações sobre o que vai ser feito em termos de tratamento com ele daqui para frente. Boa tarde, Adriana. Oi, boa tarde, Sônia. Um prazer falar com você. Boa tarde para todo mundo. Boa tarde. O que você pode falar para a gente? O Maurício, nesse vídeo, ele falou que vai passar por uma cirurgia em Botucatu. Ele já está no hospital em Botucatu? Vai mesmo acontecer uma cirurgia? Como é que está a situação? Olha, a última notícia que eu tive, Sônia, porque eu não estou com o Maurício. Sim. Mortas dele, né, com o acompanhante dele no momento. Sim. Eu sei que a última notícia que eu tive dele, ele já estava no transporte, indo para Botucatu fazer o cateterismo. Então, provavelmente, agora ele já estava no Botucatu e assim que eu tiver alguma notícia do resultado do cateterismo, a gente vai fazer contato com a sua produção também, para que todo mundo saiba dele. E agora a gente está nesse compasso de torcida e de espera para que dê tudo certo. Sim. Agora, Adriana, a possibilidade da cirurgia foi mesmo cogitada, como o Maurício diz nesse vídeo, né? É, eu gosto mais de chamar o cateterismo de um exame de pesquisa, porque eu acho que ele quer a possibilidade de você, enfim, dizer tudo, dizer tudo o que for preciso, abrir os caminhos para que tudo aconteça bem. Então, eu acho que ele está sendo tratado, né, de um quadro que nesse momento é necessário e ele é jovem, é forte, vai dar tudo certo e é isso aí. Tá certo. Alguma possibilidade, eu sei que também depende do cateterismo, mas dele ser transferido para São Paulo nas próximas horas? Por enquanto, eu não tenho essa confirmação que te dá. Tá ok, então. Obrigada, viu, Adriana. Beijos no Maurício aí para a gente. Nada, obrigada a vocês. Tchau, querida. Até. Então, é isso. Ele já foi encaminhado para Botucatu, vai fazer o cateterismo, não é? Me parece que ele fala em cirurgia após cateterismo, né? Parece que não é uma coisa pela outra, mas vamos aguardar realmente o que... Tem gente que chama cateterismo de cirurgia, né, mas não é, cateterismo é um procedimento, é um exame, na verdade é apenas um exame, não tem nada a ver com cirurgia. Como ele usou a palavra cirurgia, vamos aguardar aí. Hoje é muito mais difícil você fazer uma cirurgia por conta de um infarto, né? É mais um tratamento completamente diferente, sem ser tão invasivo, mas nunca se sabe. Cada caso é um caso, nós temos mesmo é que aguardar. O importante é que o Maurício se recupere e se recupere logo. Ele estava no elenco de topíssima mesmo, como a gente pensou, a novela já terminou, foi um grande sucesso da Record, provavelmente tenha novos trabalhos para ele assim que ele estiver em forma outra vez, na própria Record e qualquer outra emissora, né? Foi socorrido pelo Maurício Samu, né? Sim, foi, né? Tem a foto aqui do Maurício. E graças a Deus, Sônia Abrão, aparentemente bem. Sim. Mesmo com todo esse problema, com todas as coisas todas, aparentemente bem. Ele é lindo, né? Ele é lindo de qualquer forma, ele é lindo. Foi até infartado. Até no Samu ele consegue ficar lindo, gente. Ele é lindo, ele é lindo. Infartando, tá lindo. Vai fazer um cateterismo, tá lindo. 55 anos, mas você não consegue. Papai, né? Papai, recente agora, mais uma vez, de jeito nenhum. Esse é galã de verdade, né? Beijo aí para o Maurício matar. E vamos começar a falar agora sobre o que eu acho que foi o assunto que dominou o final de semana, o prêmio de melhores do ano, do Domingão, do Faustão, o troféu da Rede Globo, porque o prêmio é da Globo. Isso eu acho que já ficou muito claro. Ninguém fora da emissora ganha nada. Não. É lembrado para nada. Então, ok. A Marília Mendonça, por mais que ela seja a mais tocada, ganhar do ano que a Isa teve, que foi uma explosão, também não consigo aceitar. Mesmo porque eu que sempre gostei de sofrência, estou por aqui com essa sofrência. Enjoa, porque perdeu a inspiração. Tem um pingo de poesia, tudo fabricado de acordo com uma forma só. É tudo música de corno e ninguém quer saber demais nada. Não, é verdade. Ai, meu chifre, adora. E confirmado ainda. E confirmado. E o que é? Mulher de corno ou jovem de corno? Virou isso agora, gente. Ninguém se dá o trabalho de burilar uma letra, de tentar outro enfoque, de botar um pouco de poesia. Não. Alô, porteira. É aquela coisa assim, mais trivial possível. Ah, vão cantar mesmo e não sei o quê. Não se dão mais o trabalho. Fizeram fama, deitaram na cama e o trabalho está cada vez degringolando mais. Então já encheu. Agora vem uma Isa cheia de originalidade, cheia de estilo, cheia de postura. Arrasa. Tem um ano daqueles de sucesso. Brasil olhou para a Isa e ela não ganha o troféu. Ah, me poupe, né? Também não gosto. Na categoria cantora, né? Na categoria cantora. E você estava falando de música. De música. E ela estava presente nas duas e brilhou lá, não só nos bastidores, como no palco também do programa. Quem? Não sei também. A Isa. Não sei por que essa injustiça. E como jurada do The Voice? Então. Foi outro estouro da Isa. Então, sei lá. Mas assim, na questão da categoria... Música, que você estava falando. Não é música, não. De cantora. Agora, eu acho que a... Ela chamou de biscoiteiro já uma vez, né? Porque eu falei que naquele ano que ela ganhou o troféu imprensa, não deveria. Quem? Porque ela causou mais com o corpo do que com a música, Marília Mendonça. Sim. Esse ano, apesar de ter saído aí a notícia da história da gravidez, apesar de ter saído da história do casamento, toda essa... Ela conseguiu sobressair com a música dela. Eu acho que a música dela tocou muito mais esse ano do que qualquer outra. Ela foi a mais tocada, né? A mais tocada. Então, eu acho que também foi merecido. Dessa vez, ela foi merecida. Viu? Eu não acho. Dessa vez, eu acho. Apesar de ser a mais tocada, não foi a melhor. Fala. Eu vou com o Vlad. Acho que a Marília Mendonça... Tocou muito. A Isa, ela é o concur. Quem já assistiu um show da Isa no palco, você fala assim, meu, não precisa mexer em absolutamente nada. Falar que a concur é tirar da jogada. Não, é talento puro. É tirar da jogada. A música que ficou na boca do povo, de fato, foram as músicas da Marília Mendonça. Então, eu acho que Marília Mendonça merecia. Eu, como eu não gosto da Marília Mendonça, então, para mim... Mas aí, meu amor, eu não gosto mesmo. Eu não vou dar o troféu para quem não goste. Não entro o gosto, não gosto. Entra o trabalho. Ah, mas eu também não gosto. Também não gosto do trabalho. Eu também não gosto do trabalho. Ué, se você cantava o meu porteiro toda hora. O meu porteiro. O meu porteiro. É Tel, não é? É Tel ou Léo? Eu também não sei. Vê aí direitinho o nome. Léo, né? É Léo, realmente. Parabéns aí para Marília Mendonça. Olha aqui, deixa eu ver outra coisa que eu também não gostei. Vocês têm alguma injustiça para comentar? Ah, e sabe uma coisa que eu gostei, que eu amei, que eu aplaudi demais? Dani Calabresa dando um olé no Adnet na parte de comédia. Ganhou dele no verão 90 e o Olavo, o Tony Ramos em um sétimo guardião. Por que o Faustão agora ele fala e ele faz assim, ó, Sônia Ebrão? Ah, para, Felipe, coisa feia. Você sabia, Felipe? O horror, coisa feliz. Só televisão. Ah, é, que desagradável. Eu entendo, assim, por que ele está fazendo isso? Ele está fazendo isso? Ele fala com a pessoa, aí ele vai passar o microfone? É mastigando fumo? Você viu ele fazendo isso no triplex de 35 milhões de reais. É mastigando fumo. Com dez banheiros, vinte garagens. Ele faz aquilo com a boca. Não tem nada disso, não tem sim. A onze mil de condomínio, deve pagar trinta mil de condomínio, tá bom. Quanto que é de condomínio que ele paga? Trinta mil. Trinta mil? É, vinte garagens. Se eu fosse milionário, eu ia escolher um inimigo. Eu ia dar uma cobertura dessa de presente. Eu ia ver ele se ferrar. Eu acho que eu vou trabalhar, que eu ganho mais. Ele acordou e bateu a cabeça, sabe? Agora nós vamos para um assunto muito sério. O nosso repórter Bruno Tala vai falar com a gente sobre o estado de saúde do Asa Branca, o maior locutor de rodeios do Brasil. A situação dele, gente, é muito, muito, muito grave, realmente. Vamos lá, Bruno. Boa tarde. Oi, Sônia Abrão, muito boa tarde para você. Boa tarde a todos que te acompanham aí na bancada e também ao público de casa que nos assiste. Pois é, infelizmente, as notícias em relação ao estado de saúde do Asa Branca não são nada animadoras. Ele foi internado às pressas durante a manhã do último sábado aqui no ISESP, o Instituto do Câncer de São Paulo, apresentando febre de mais de 40 graus. E também os tumores que ele tem nas regiões da boca e da garganta se romperam. A Sandra, que é esposa do Asa Branca, a companheira dele há mais de 12 anos, percebeu que quando ele estava se alimentando, a comida estava saindo pela garganta. E aí ela não pensou duas vezes e o trouxe às pressas aqui ao hospital. E para piorar ainda mais a situação dele, Sônia Abrão, o líquido que ele está ingerindo não está chegando ao esôfago e as injeções de morfina também já não estão mais surtindo efeito. Então, o nosso querido Asa Branca está aí realmente sofrendo bastante com as dores. Ele que tem o quadro clínico já bastante debilitado, é portador do vírus HIV, não tem só o câncer e também tem duas válvulas na cabeça em decorrência de uma criptococose, que é popularmente conhecida como a doença do pombo. Então, em função de todo esse cenário, claro que está rechaçada qualquer possibilidade de intervenção cirúrgica e também dele ser submetido a sessões de quimioterapia. O que está sendo feito com ele nesse momento são apenas os cuidados paliativos. Bom, Sônia Abrão, aqui ao meu lado, como eu disse, está a Sandra, esposa, companheira do Asa Branca. A Nádia, irmã do Asa Branca, também nos acompanha. A Sandra, que gentilmente sempre conversa aqui com a nossa reportagem. A gente imagina o quão difícil deve estar sendo para você neste momento. Sandra, minha primeira pergunta para você é a seguinte. Francamente, o que os médicos te disseram nessa nova internação e se eles também já chegaram a te passar alguma estimativa de vida para o Asa Branca? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Sônia. Boa tarde, toda a equipe. Os médicos disseram que a infecção dele está muito forte, tanto pulmonar, que é a pneumonia, quanto no local do câncer. está muito forte, segundo os médicos, o câncer já tomou tudo, inclusive até a coluna cervical. A carótida dele está toda envolvida pelo câncer. Então, para os médicos, realmente não tem mais o que fazer. Agora, a gente só espera a vontade de Deus, que Deus faça o que for melhor para ele. Mas, em relação aos médicos, não tem o que fazer. A médica disse para mim hoje, inclusive, talvez ele passe o Natal na sua casa. Se a infecção ceder, a gente manda ele para casa. Se não ceder, ele continua internado. E aí eu perguntei, doutora, mas está muito angustiante, está muito sofrido. Ele não aguenta mais. Ele mesmo já pede para morrer, porque ele não aguenta mais. Qual é a expectativa de vida? Ela falou assim, olha, no meu ponto de vista, ele tem mais um mês de vida. Foi o que ela me respondeu. Como nós dissemos agora há pouco, as injeções de morfina já não estão mais surtindo efeito. Então, ele vem sofrendo bastante com as dores. E você acabou de dizer, ele está pedindo para nos deixar, ele está pedindo para ir. Ele está pedindo, ele pede para Deus toda hora. Deus, tira meu sofrimento, eu não aguento mais sofrer. E essa internação se deu justamente, Sônia Abrão, numa semana em que o Asa Branca teve um alento. Ele foi até uma livraria aqui em São Paulo, lançaram um livro sobre a vida dele. Então, ele teve esse momento de alegria, de felicidade nessa semana. Ele saiu de casa com muita dificuldade, com muita dificuldade mesmo. Até para tomar banho, para levantar, para ir, foi com dificuldade. Só que quando ele chegou, parece uma coisa, ele se transformou, sabe? Ele ficou alegre, ele ficou feliz. Ele teve com a Jaine, que ele ama de paixão. Ele teve com um monte de fãs. Então, tudo isso deu um alento para ele. Foi gratificante para ele. Ele está consciente? Hoje, às vezes sim, às vezes não. Às vezes ele sabe que ele está no hospital, às vezes ele pensa que ele está em outro lugar. Então, ele tem momento de lucidez e momento de confusão. Sônia Abrão, a Sandra está com a escuta. Se você quiser fazer alguma pergunta para ela, quiser interagir também com a irmã, com a Nádia, a irmã do Asa Branca, é só fazer a pergunta que a Sandra está com a escuta, viu? Não, eu queria desejar muita força aí para elas num momento tão triste quanto esse, não é? Para a Nádia, que é a irmã, para a Sandra, que é a mulher dele, acompanhou e tem acompanhado o Asa nesses momentos tão difíceis, tão delicados da vida dele. E a gente sabe que nessa hora, essas pessoas que cuidam de alguém tão amado e que está indo embora, elas precisam de uma força sobrenatural mesmo para poder se manter de pé e fazer com que a sua presença seja um conforto para essas pessoas, que possa diminuir o sofrimento dele. E é isso que eu quero, viu Sandra, que você se mantenha firme e forte para poder cuidar dele até ele ir embora. Porque o que a gente pode desejar para o Asa Branca agora, diante de tudo que vocês estão falando, é que ele não sofra, que ele possa sair em paz, que ele não fique passando tudo isso de dor que ele está passando nesses momentos finais aí da sua vida. Então eu vou rezar muito, muito, para que o momento dele seja aliviado, que ele possa fazer a passagem dele de uma forma tranquila e que ele possa realmente ir em paz, já que infelizmente, parece que nesse momento não há nenhuma esperança. Então só queria te dizer isso, viu querida, e o que você precisar, a Nádia também, nós estamos aqui, eu, o Vladimir, o Thiago, o Felipe, para vocês, para o que vocês precisarem realmente. E se puder passar para ele, né, dizer para ele que a gente gosta muito dele, que ele sempre foi um querido aqui para nós, que temos acompanhado todo esse drama da vida dele, desde o princípio, faça isso, deixa para ele a nossa mensagem de amor. Ele te ama muito, senhor. Eu também gosto muito, muito dele, e de você também, você sabe. Ele ama muito vocês, ele tem uma gratidão, assim, enorme, enorme por vocês, sabe? Ele quando fala de vocês, ele fala com amor, com carinho, entendeu? E nós somos muito gratos, tudo que você fez pela gente, tudo que você faz pela gente, e é como você diz, Sônia, por mais que me doa, por mais que está sendo difícil, o que eu estou pedindo para Deus agora é que liberte, que tire o sofrimento dele. Eu sei que eu vou sofrer muito, você entendeu? Eu sei que vai ser difícil, porque viver com uma pessoa há 12 anos, e de repente você saber que você não vai poder estar mais com a pessoa, é muito complicado, mas eu não quero também ver ele sofrendo como ele está. Tá certo, querida, tá certo. Olha, conta com a gente, como eu te disse. Espero que ele faça... Obrigada, Sônia. Espero que ele faça uma passagem com todos os espíritos protetores, protegendo ele. Nós também, com muita luz no caminho dele, que ele possa de verdade ter um descanso. Vocês querem deixar uma mensagem para a Sandra, para o Arthur? Eu acho que nesse momento, Sandra, eu acho que a única coisa que a gente tem que desejar para ele nesse final é muita dignidade, né? Eu acho que a dignidade, eu acho que é o ponto essencial para isso, né? Para que ele realmente tenha uma passagem tranquila, que ele não sofra, que você não sofra, e eu me coloco super à disposição também para o que você precisar, tá, meu amor? Um beijão para você. Tchau. A gente geralmente é egoísta, né, Sônia? Obrigada, amo vocês, viu? Obrigada. Eu também amo vocês muito, muito. Tem uma mensagem do Tiago e uma do Vladimir, fala. A gente geralmente é egoísta porque a gente não quer, longe da gente, aquelas pessoas que a gente ama. Que a gente ama, é verdade. Mas quando a gente olha aquelas pessoas sofrendo e a gente de mãos atadas e os médicos de mãos atadas sem mais nada o que fazer, a única coisa que a gente pode desejar para essa pessoa é que ela tenha, de fato, um conforto necessário. É difícil escutar isso, é difícil escutar isso, é difícil falar isso, é difícil falar isso. Mas em momento algum a gente quer ver aquela pessoa que a gente ama de verdade sofrer. E feliz ou infelizmente são ciclos da vida. Força para você, Sandra. Sandra, a gente deixa aqui o nosso coração, o nosso beijo para você. Nós também amamos muito você, o Asa, toda a família. E a gente viu já muitas situações na vida do Asa em que parecia difícil e que parecia impossível. E todas elas ele superou. Então eu acho que dessa vez não vai ser diferente. Que seja feita a vontade de Deus, que Deus conforte o coração de todos vocês e que abençoe toda essa família e saiba que o Brasil inteiro está orando por vocês também. É isso mesmo, tá? Beijo, Sandra. Assim seja. Amém. Assim seja. Beijo, Sônia. Amo vocês. Dá um beijo na Nádia também por nós, tá? Irmã, eu imagino como esteja o coração dela. Ela está mandando outro para vocês. Obrigada, querida. Obrigada, Bruno. Contá-la, qualquer nova informação é só chamar, viu? Muito triste, né? Realmente. Mas é como o Vlad está falando, né? Se é a vontade de Deus, ele vá sem dor, sem sofrimento. É isso que a gente pode desejar nesse momento. Bom, e vamos nós, né? Vamos continuando aqui com os xixis de Vladimir Alves. Opa! Chegou! Chegou, não chegou? Chegou. Boa tarde, grupo. Bem-vindos. Boa tarde, grupo. Pode entrar aí. Ah, o pessoal, ah, eu quero entrar no grupo. Então me segue lá. Arroba Vladimir Alves no Instagram. Vamos começar o grupo lá no Instagram, né? É. Arroba Vladimir Alves. Sônia Abrão já está no meu grupo. Tiago Rocha, Felipe Campos, uma porção de gente. Silvio Santos entrou sexta-feira? Silvio Santos entrou sexta-feira. É mesmo? Que lindo. Na sexta-feira. Ah, por falar em Silvio Santos, Sônia Abrão, eu coloquei lá no meu Instagram, no arroba Vladimir Alves, uma transformação incrível de uma artista que virou Silvio Santos em menos de cinco segundos. Artista? Sério? Tá lá no meu Instagram. Mulher? Uma mulher. Uma transformação assim incrível. Vocês têm aí, não vai estragar o Instagram do parte. Não, mas pode mostrar porque eu... Caracterização. Ela, com maquiagem, com efeitos de maquiagem, truques, ela consegue ficar igual. Olha lá, ó, a Letícia. Ela é ótima, Sônia. Olha aí. Fica vendo. Vocês já viram ela? Você acha que ela vai ficar com a cara da Silvio Santos? Vocês já viram ela? Ela ficar com a cara da Eliana, gente? Eu vi, ela ficou mesmo. Deixa eu ver. Fica vendo. Ela vai ficar com a cara da Silvio Santos? Vê. Fica vendo. Será que vai dar certo? Essa menina é incrível. Olha lá. Olha só. Uau. Ah, não. Não. Como é? Eu pulo? E vira. Ah, só. Olha. Lembra, mas não ficou igual. Não lembra. Mas lembra muito. A boca. É, lembra mesmo. Parece aquele boneco que tinha. É, não é? Parece. Parece mesmo o boneco do Silvio Santos. Ele tem no escritório, não é? E aí? Não, que aparece você aqui conversando com a gente no programa. É, lembra. Lembra? É, é. Igualzinho. E que lembra muito o Silvio. Se você olhar, você mata a charada. Porque tem umas caracterizações, tipo, Faustão, chama ela para o show dos famosos. Para o show dos famosos. Isso. Chama, Faustão. Não, a Eliana foi uma coisa. A Eliana ficou idêntica. O Silvio lembra bem, mas a Eliana ficou idêntica, realmente. Mas está lá no meu Instagram. Por falar em SBT, por falar na emissora do Silvio Santos, o que acontece, Sônia Abraão? A gente se lembra que nós contamos aqui, infelizmente, da partida do querido Rapadura, né? Foi, foi. Que nos deixou recentemente. Na mesma semana do Gugu, né? Na mesma semana do Gugu, e aí os artistas se despedindo. E agora o que acontece? A trupe do programa do Ratinho e da Praça é Nossa, dois programas que falam de humor, que vendem humor toda semana, eles decidiram se unir. O casamento do cantor Sorocaba, que forma uma grande dupla sertaneja com o Fernando Zor, não é? Ele casou com a Bia Rodrigues numa cerimônia intimista em São Paulo, interior de São Paulo, nesse domingo, ou seja, ontem, no meio da natureza. O sertanejo e a noiva trocaram juras de amor ao lado de amigos e alguns familiares, que também marcaram presença. Minutos antes da cerimônia do casamento, o Fernando postou uma foto ao lado do companheiro da dupla e comentou sobre a ocasião especial. Vai casar daqui a 20 minutos, tem base, questionou o músico no Instagram. Parabéns, meu parceiro, você merece toda a felicidade do mundo. Deus abençoe o casal. Eles esperam um bebê, né? Esperam um bebê, tá esperando um menino, né? Um menino, porque foi a revelação do sexo do bebê, também fez parte da festa. Foi lindo o momento, nós vamos mostrar aí pra vocês. Aí tá a Bia. Foi tudo rápido, né? Muito rápido. Já mostrou o negócio lá, o teste de gravidez, no outro dia casou. Mostrou o teste de gravidez, já as vésperas do casamento. Tem gente falando, ah, como é que vai casar no civil e vai de noiva? Domingo o filho dele já se forma na faculdade. Direito, fez direito. Tá linda ela, né? Olha, a cerimônia foi bem bonita mesmo. O vestido é lindo, não é? O vestido é lindo. E eu só tô esperando o Felipe falar que o vestido é horroroso. Jamais. A Bia chorou durante os votos de casamento no civil. Sabe aqueles pompons que tinha na cortina? Ah, vai começar. Não é. Tinha uns pompons pendurados, você fechava assim? Isso é flor de organza. Olha, esse casamento foi no Aras do Sorocaba, em Jaguariúna, no interior de São Paulo, tá? O Fernando Zorro foi um dos convidados, mostrou os votos do casal, que espera o primeiro filho. Tava todo emocionado também. Olha o cavalinho. Eu gostei disso, Sr. Lebrão. A cerimônia foi no civil, eles fizeram duas coisas numa cerimônia só, né? Ela foi de noiva, como se fosse o casamento religioso, mas tinha lá só. Você foi a resposta das minhas orações. Apareceu, de repente, mostrando que vinha pra ficar. E eu tô medrosa. Desacreditava de toda essa coisa de amor e paixão. Eu demorei muito pra mudar completamente o foco da minha vida. E ter certeza de que eu tinha achado meu grande amor. Meu esposo, meu melhor amigo, e agora o pai dos meus filhos. Esse é o meu futuro. Esse ano e meio, nós vivemos um romance de filme, que nem conto de fadas. Que tadinha. É que sai ali, na hora, o boleto. Que emoção. Parece um sonho. Você é meu príncipe encantado. Que nunca mediu esforços pra dar o melhor de si e me fazer a mulher mais feliz. Por isso, eu sou aqui pra te prometer algumas coisas. Prometer que estarei sempre ao seu lado, nas alegrias e também na tempestade. E todos os dias. Tadinha. Meu Deus. Traz um lenço pra mim. Ainda bem que ele não me arrumou. Parou, porque ele ficou congelado ali na frente dela. Meu Deus, quanta emoção. Tudo sempre aconteceu na hora certa, no momento certo. E eu acho que a Bia, eu tenho 39 anos. Talvez, se eu não fosse músico, talvez essa situação teria acontecido antes. Porque a nossa vida, a vida da estrada, é uma vida difícil. É uma vida de luta, é uma vida de batalha. Tá aqui meu parceiro, Fernando, que é meu irmão, pra provar isso. Fica comigo sempre na estrada. E a gente, enfim, acabou pulando algumas fases, né? E outras vivendo mais intensamente. E eu acho que eu encontrei na Bia esse esteio, esse porto seguro. Além de ser uma pessoa muito especial, muito equilibrada, muito amorosa, muito família. Porque todos amam ela aqui. Todos amam ela muito. E eu queria fazer meus votos, então. Lembrando disso tudo. Primeiro, sou grato. Porque tudo na minha vida sempre aconteceu no momento certo. E essa pessoinha que tá chegando, que você cai. Ele fez pra poucas pessoas mesmo. Realmente foi uma cerimônia intimista. 80 pessoas. Não tinha nem 80 pessoas. Eram pra 80 pessoas, mas não chegaram aí todas as pessoas. Só foi pra Sorocaba. E o traje dele, Felipe, tá bonito? Falaram que tá malamanhado, pessoal. Eu achei que tá tudo bonito. O que é malamanhado? Malamanhado. O que é isso? Ah, falaram. A roupa dele parece que ele pegou a primeira sensibilidade. Olha, você sabe que eu gostei muito do vestido. E a barba dela grande. Eu acho que foi desse ano um dos vestidos, assim, quando eu casa em campo, assim. Eu achei extremamente bonito, leve. O vestido tá bonito, essas flores de organza que o Cadu, que o Cadu Fonseca aplicou no vestido. Ficaram lindíssimos. Ficaram lindíssimos. Ficaram lindas, mesmo. A escolha do caque com azul. É, eu gostei muito. Eu achei que ficou bem bonito e elegante também. Porque foi no campo, foi aberto. Então, valeu a pena. As orquídeas também que eles colocaram durante a nave, pra ela passar também. Eu acho que ficou bem interessante também. E falando que eu estou recebendo pra falar bem do jeito. Falou mal até agora. É mentira. Era um cascalho aí. E aí, olha só, eu gostei. Gostei sim. A maquiagem tava bonita. Ela tava bonita, sem muito arranjo no cabelo. Eu gostei da noiva, pra mim, a Beata Vargas. E do noivo? Não, o noivo tá bonito. Eu só acho que ele precisa crescer um pouquinho. Agora tá de novo. As relações do sexo do bebê. E eu gostei dele de chapéu. Olha lá, pula. Que tudo pelo que é tão alto, tá? Ela tá grávida. Vem aí, um menino. Já tem nome? Ninguém fala nada, né? Olha, que legal. Muito bom. Esse momento é sempre emocionante, né? E agora virou moda mesmo. Foi Jaguariuna. O nome do menino Jaguariuna. Ah, que lindo, é. Que lindo. Vai a Sorocaba no Jaguariuna. Não casou lá? Eu queria Jaguariuna. Muito lindo o casamento. Felicidades aí pra eles, né? Achei muito legal juntar duas cerimônias numa só. Na verdade, era o casamento civil, mas eles se vestiram como se fosse pro religioso. Fizeram os votos, que é uma coisa muito legal também. E depois, a revelação do sexo do bebê que ela tá esperando. E já que a gente tá falando em bebês, já... Opa! Já tem foto do filho da Marília Mendonça. Tem! É do Léo! Que nasceu hoje, já, já. Ela fez até bolão, sabia? A gente mostra pra vocês. Mostra aí o Léo, né? Sério mesmo que ela fez bolão? Daqui a pouquinho vocês vão ver a foto. E tem foto da Clara Maria também, a filha da Tata Werneck, do Rafa Witt. Tem? Nova, querendo? É, nova. Nova, bem de frente. Dessa vez é a apresentação da Clara Maria Witt. Bom, voltando aqui, tá sabendo de alguma coisa que a gente não está lá? Tá sabendo? Quem é esta pessoa aqui, Sônia Abrão? Fábio Fábio de Mela. Você mata desse jeito? Claro. Fácil assim? É lógico. Eu não mataria sem barba. Não. Ficou bom? Você sem barba, tá parecido com ele. Tira a barba. Não. Ele acabou de publicar, falou que tá diferente, que ele quer entrar o ano novo desse jeito. Não, muito diferente. Tá bonito como sempre, com barba sem barba, né? Tá super disfarçado. É muito disfarçado. Tá super disfarçado. Olha aqui, tem atualização do estado de saúde de Maurício Matar. Vamos saber agora. Tiago, tudo bom, querido? Olha, eu tô passando pra atualizar vocês, dizer que eu acabei de receber uma notícia, o Maurício já voltou do cateterismo, foi encontrada uma pequena obstrução, mas ele não vai precisar de cirurgia, só vai precisar de mudanças de hábito e exercício, dieta, vai dar tudo certo, ele já tá no quarto, tá bem, tá? Então eu tô atualizando vocês, que notícia boa a gente não pode deixar de dar, né? Claro, claro. Então tá bom, querido, muito obrigada. Até já. Tá aí, maravilha, não é? É a Adriana Gonçalves, que é produtora cultural, trabalha com o Maurício Matar também. E rápida, né? Atualizando pro Tiago aqui o estado de saúde. Eu acho que é o Maroc. O Maroc, não é você não? Então pra nossa produção, o estado de saúde de Maurício Matar. Que bom, viu? E tem a foto aí do filhinho da Marília Mendonça, recém-recém-nascido, questão de horas. Nasceu por volta da hora do almoço. Que linda essa foto, que bonitinho. Muito legal, né? Não tem momento. Trigésima oitava semana. Trigésima oitava, então. E ela volta aos palcos na semana do dia 6 de março. Ah, tá, legal. Vai dar uma pausa boa aí. Vai dar uma pausa boa aí. Cuidado desse fofinho que acabou de nascer. Marília Mendonça, seja bem-vindo, Léo. Né? Que muita coisa boa esse mundo aí. O Murilo, né? O pai? O Léo, é o Murilo. Exatamente. Felicidade, gente. Família é uma coisa linda realmente, viu? Bom, vamos ver o que mais que a gente vai falar aqui. Tinha, além de casamento... Olha, nascimento, casamento, noivado de Bárbara Evans, a filha de Monique Evans. Antes disso, o bafão de Felipe Campos. Oba! Chegou! Oba, oba, oba! 4 e 29. Sim. Olha só. Antes você me segue aí. Felipe H. Campos é o meu Instagram de homem no final. Aí, Felipe Campos Oficial é o meu canal no YouTube. Bom, gente, vamos fazer uma voltinha rapidinho e vamos falar dos looks incríveis. Aqueles que causam e aqueles que destroem no Domingão do Faustão Melhores do Ano. E aí, vamos tentar achar alguns enigmas. O maior de quem estava bem vestido, o mau vestido, que eu sei que vocês amam. Então, olha só. Mais um pontinho. Adorei a escolha do amarelo. Ah, mas eu olhei para esse vestido e vi que era a Carolina Herrera. Amei, Carolina Herrera. Você também é danada, né? Ah, mas eu amo a Carolina Herrera. E aí, olha só, adorei o look, gostei do penteado também. Achei que ela estava elegante, fina, bonita, com os braços para fora. Gostei muito. Muito, eu também achei. Para mim, foi o top one, assim. Para mim, foi o que fechou realmente de todos os vestidos. Eu acho que o mais bonito realmente, não vou dizer que ela estava a mais elegante de todas, não. Mas ela estava, assim, entre as melhores. E para mim, o look, o vestido foi o melhor. O top one do Domingão do Faustão, do Melhores do Ano, foi muito legal. Gostei, não gostei muito do vestido da Sandra Neenberg. Por incrível que pareça, eu achei que ela poderia ter escolhido uma coisa melhorzinha, assim. Não achei, eu achei que ficou muito... Formatura, né? Muito confortadinha. Ficou muito formatura, tipo de a manoiva, entendeu? Eu gosto da cor. Não curti. Eu achei que ficou muito... Não, a cor é incrível. É, mas ficou muito assim. O vestido é bem confortável. Aqui está largo, né? Ficou muito lardinis, sabe? Assim, ah, um aburdinis. Aí, eu não achei. Achei que tudo bem, ela pôs textão. Ela pôs textão, que tem uma causa social. É, é bonito. E blá, blá, blá. Mas daí você tem o ano inteiro de 2020 para usar a causa social. No Domingão do Faustão, você escolhe uma coisa mais legal, mais approachable. E vai, enfim... Mas o quê? Ele está falando umas coisas hoje. Nossa, Sorin. Ele tem umas quatro palavras aqui que eu não conheço. Vou anotar. Approachable. Gelma. É, outro menino lá e a moça ali, aquela... É, a Renata Vasconcelos também. É, a Renata Vasconcelos também gostei. Achei que ela estava elegante. Obreira. Também eu acho que estava muito senhora. É, muito senhora. Bom, esse vestido eu amei. Amei. Eu gostei muito da convidação. Ela é lindíssima, né? Tudo que você coloca nessa menina fica excelente, fica incrível e nada mais justo do que justo realmente, né? Ela pode, ela tem um corpo para isso e ela veio e carregou o look lindíssimo. Vocês percebem que é esse chumbo, né? Sabe que chumbo vai usar muito no verão agora. É mesmo? No verão? No verão. Eu falei, nossa, quando me falaram, eu falei assim, nossa, mas é uma cortão de inverno, né? Mas diz que o chumbo vem com tudo, assim, para o verão. Então, ok. Gostei da sandália também, eu achei que o look estava maravilhoso. Perfeito, ela não tem nada. Agora, um dos looks que eu não gostei, Sônia Abrão, foi o da Alice, da Alice Bergman, né? Eu não gostei, eu achei assim, não é que eu não gostei, eu vou explicar na verdade o que foi. Primeiro que esse brinco é legal, ok? Mas se você não tomar cuidado, fica parecendo um coador, sabe? Parecendo o lavador de arroz. Dependendo da forma como você coloca. Não, vai para o ralador de queijo, né? Aquele ralador. Ralador de queijo. Pronto. Você pega assim, olha, se passa, enfim, você rala o queijo, rala a cebola. Parecendo um ralador, não gostei. A peça pode ser interessante. Ela não tem pescoço para usar, você pode perceber que o pescoço dela não é comprido. Aí o que acontece? Fica essa coisa, fica um... Mas não é esse charme. Não é isso, não é isso, Felipe. Na verdade, o que ela precisaria para usar esse brinco, mais do que a história da altura do pescoço, seria o decote. Você não pode estar com tudo fechado aqui e usar uma peça que se sobreponha, entendeu? Então, para ela, faltou o decote. Para dar uma alongada. Que fosse o tal do canoa. Que daí também apareceria mais o pescoço, né? Aí alonga o pescoço, alonga o colo, né? Todo. E aí você pode usar um até maior, se você quiser. Você pode usar independente. Fico pensando se ela não fez referência à personagem. Fez com que ela ganhasse Orphans da Terra. E aí, gostei do vestido de veludo molhado, tal, é bonito. Aí a sandália, também senhora. E a sandália também. Então, achei que tudo ali discutiu muito. Eles entraram em pau ali. Teve fight entre as peças. Todas brigaram entre elas. Então, o brinco brigou com a peça, com a roupa, com a sandália, enfim. Não gostei. Eu achei que para ela, eu acho que foi um X. Um X no coração e ponto. E acabou. E aí? Não, lindíssimo. Ela estava com pinta de vencedora, né? Ela foi para botar a mão no troféu. Mas eu acho que valeu a pena e valeu porque ela realmente brilhou. E assim, você pode perceber que ela só colocou um colarzinho de pérola, mais nada. Colocou esse terracota, que é lindíssimo também. É terracota. É a cor. É esse marrom, mas indo com terra mesmo. É, bem perto. É, bem perto. E aí ela veio assim com esse vestido lindo, lindíssimo. Adorei. Eu acho que valorizou super o cabelo também, super moderno. E vem realmente de frente com um prêmio, né? Com uma premiação, né? Claro. Porque você está indo, recebeu o prêmio Melhores do Ano, mesmo você sendo indicado e não sendo a vencedora. Mas você está lá e tem que fazer jus à história. Agora, também um que me deixou, assim, enlouquecido de lindo foi o da Cláudia Raia. Eu achei assim, que ao invés dela ir vestida, ela foi despida, né? Ele e a Paola, elas foram de um ombro só, né? Daqui a pouco vocês vão ver. E eu amei o da Juliana Paz. Achei lindo também. Embora ele é mais... Quem despiu a Cláudia Raia? Está usando muito. Olha aí aquele lá, pink com verniz. A cara deles. Eu não discuto mais nada. Eles sabiam que... Então, voltando aqui. A sua caneta azul aqui, Sônia Bruna. Já marca logo. Vamos marcar logo, né? Marca logo, você não perde a chance. Não, vai ver isso realmente. Olha aqui. Cláudia Rodrigues foi internada novamente. Agora, não se assustem, porque a Adriane Bonato, a empresária da Claudinha, está falando que foi para a nova aplicação daquela medicação, que só está fazendo bem para ela. Então, se vocês lerem notícias, olha aí. Está lá com o pessoal no quarto, não é? Gente, gente. Não foram eles que... Eles que cantaram para minha mãe. Na UTI. E olha que estão com a Claudinha. São os ceresteiros do luar. Que bárbaro. Ah, que legal, gente. Está vendo? Falei que eles fazem esse trabalho para todas as pessoas que estão lá. Adriane também. Qual é a música? Estou longe de você. Que legal. E a solidão é o meu pior castigo. E a muitas horas para poder te vencer. Mas o relógio está de marco. Ouvir comigo. O Claudinha Buchecha, que lindo. Muito legal. Está vendo? Ela está bem. Ainda sob aquele efeito ótimo da medicação que veio dos Estados Unidos. Hoje ela vai receber mais medicação. Por isso é que a Claudinha está internada. E aí o vídeo mostra esse momento tão legal, tão descontraído aqui em São Paulo. Está certo? Onde a Claudinha se encontra neste momento. Ok? A Silvio Santos de pijama. A Silvio Santos reúne família em Natal antecipado. Já? Até porque o Silvio não vai ter Natal. Ele vai viajar. Dia 21 ele embarca. Olha aí, confirmando que você tinha dito realmente. O seu previ na TV é bom, Vladimir. É certeiro. É bom. Dia 21 ele embarca. Foi ontem, segundo a revista Quem, o Natal antecipado do Silvio Santos com a família. De pijama, o apresentador posou para fotos ao lado da mulher, a escritora Elisa Abravanel, das filhas, dos netos e sobrinhos. Cíntia, Daniela, Patrícia e Renata Abravanel, quatro das seis filhas do apresentador, estavam presentes na celebração, assim como sobrinhos e parentes de Iris. Silvio usou um pijama dado pelo neto Tiago Abravanel, que não esteve na reunião familiar realizada em São Paulo, porque ele estava no Rio de Janeiro, onde ele curtiu o show Tardezinha, comandado por Tiaguinho, que acabou também. Dura esse pijama, hein? Que acabou. Aqui, animada, a família aproveitou o encontro para brincar de amigo ladrão. Que é uma, eu não sei. Amigo ladrão? É uma versão do tradicional. Dona, esse negócio parece que é um... Aquilo gosta desse negócio de fazer... Uma versão do tradicional amigo secreto, é isso? É. Mas com rouba-rouba de presentes. Geralmente, os pacotes ficam distribuídos ao centro, a primeira pessoa escolhe um embrulho sem saber o que está dentro. Só então o presente é aberto. O participante seguinte pode escolher, pega um embrulho surpresa ou rouba o presente do anterior. E assim vai, ó. Rouba ladrão. Se você não gostou do seu, pega o do outro. É claro. Dona Elis ganhou, parece que é um filtro. Amigo ladrão. O que que foi? É um filtro? É que tem gosto de fazer água saborizada, tal, não sei o que. Mas cadê? Está na casa de rico, tem isso. Eu não vi a Rebeca, o Pato e o Cenor. Eu também não vi. E a Silvinha, né? A Silvinha também não estava. A Cíntia está lá? Estava a Cíntia, a Daniela, a Patrícia e a Renata. Estavam lá. A Renata está lá no fundo. A Cíntia está lá no fundo. Estava a bebezinha no colo. Olha lá, a Daniela está lá no meio. Está no meio, é. A Daniela está lá. A Renata está aqui no canto. Aí esse povo que está aí em cima eu não conheço, não sei quem são. Olha aí. Eles também não. Sobrinhos, netos, bisnetos. Está adorando esse pijama do Silvio Santos, né? Mas é que pode ser novo. Esse é novo. Esse é novo? Esse é novo? Esse é novo. Esse é novo. Ele gosta de pijama. Gosta, né? Ai, que linda. Ele é muito legal. Está antecipado porque ele vai viajar, né? Olha. Olha aqui, teve uma surpresa. Linda a mesa, né? Estou caprichado, como se fosse Natal mesmo. Ah, Thais Araújo foi convidada, ela que faz a vitória em Amor de Mãe, a participar do café da manhã do programa da Ana Maria Braga. De novo, de novo. Ih, abóbora não. E aí ela ganhou uma abóbora, né? Ah, ele escutou. Porque a Ana não esqueceu que ela odeia abóbora e não quis comer aquela vez, né? Aí vocês vão ver o que aconteceu nessa história. E o Charopinho está dizendo que não gosta do Louro José e o Louro José não gosta dele. Tem que fazer as pazes esses bonecos. Já já a gente fala isso. E é isso. E aí ela ficou muito feliz que dentro da abóbora tinha um presente. Uma pedra e um colar. Mas depois a gente que fala, a gente que faz inferno, a gente que cutuca. Por que que vai falar? A outra que não quis comer, a Ana que ficou chateada. Já deu todo o problema. No outro dia a Thais mandou brigadeiro, um monte de coisa, a Ana não quis saber. Elas aprontaram tudo. E depois é o pessoal que fica inventando. É igual a Juliana Paz, que falou, olha, não faço essa rivalidade. E ela vai lá um dia, o ano passado, e atiçou e tal. Aí a culpa é nossa. Leve todo um climão, tem essa que inventa, né? Traz um presente para a Sônia Abrão dentro de uma bisteca. Ela não vai querer. O presente eu quero, a bisteca não. Mas também é para provocar, não é? Tira. Não é a mesma coisa? Você tira? Não. A senhora nem liga. A senhora não tem esse negócio. Bom, olha, quer saber o que a gente vai fazer mesmo, a Anitta? O que você queria? O que você queria? Eu não sei o que ele queria. Ah, o Lobianco. Ah, ele. Está lá no Rio de Janeiro esperando a gente chamar. É o lado carioca. Boa tarde a sua. Alessandro Lobianco. Muito boa tarde. Boa tarde, gente. Boa tarde a todo mundo. Uma notinha bem curiosa, gente. Terminou agora, dona do pedaço. Sim. E vocês acreditam que depois do sucesso estrondoso que o personagem do Camilo teve na novela, que foi o personagem do ator Lee Taylor, ele manifestou agora o interesse, Sônia, de não fazer mais novela. Já andou conversando com os amigos, já falou, inclusive, para pessoas ligadas à direção da Globo que não tem mais o interesse em fazer novela e não aceitaria mais um papel para fazer uma obra com a extensão de uma novela. Segundo o que ele anda dizendo para amigos, ele diz que novelas, papéis, personagens que mostrem uma situação do cotidiano, além do que as pessoas estão acostumadas a ver, um personagem que mostra situações do dia a dia, coisas que não saem muito do comum, ele diz que não sente um dever de missão cumprida. Ele, que é ator de teatro há nove anos, cria Dom Antunes Filho, que foi um dos maiores diretores de teatro que o Brasil já teve, infelizmente faleceu esse ano. Ele disse, Sônia, para os amigos, que receber textos em cima da hora, para gravar de 15 a 20 cenas por dia, sem um tempo para decorar os textos, que era uma coisa que ele fazia no teatro e se preparava seis meses antes para uma peça, ele usou essa palavra, Sônia, que... Não quer, não quer. Não quer, hein? Não quer, ele usou essa palavra, não quer. Bom, já já a gente continua, mas ele não quer fazer novela, é um direito de cada um, né? Já já a gente volta e retoma aí esse assunto. Bom, é só o tempo de dizer tchau, tá? Até amanhã, gente, três da tarde, mais uma tarde antes de boa. Bye, bye.